Mariana é pinta preto, azul, roxo, verde, amarelo, vermelho, rosa, cinza, laranja, preto é Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana é pinta branco, Mariana é pinta branco, azul, roxo, verde, amarelo, vermelho, rosa, cinza, laranja, preto, branco é Ana! Viva Mariana! Viva Mariana! Escreva, se deixe um seu like, é a lóloga e adorna do fogo!